Space Fox Estouro Space Fox Estouro Space Fox Estouro E ela disse não dá de santinha, ela disse não faz isso não A gatinha não perde a linha, e na câmera é um fureco Pra quem não tá nesse dia, pra quem não perde a linha A câmera é um fureco A se não dá, a se não dá, a se disse não dá A se não dá, a se não dá A se não dá, a se não dá, a se diz que não dá A se não dá, a se não dá, a se diz que não dá A se não dá, a se não dá A voz que vai ver, Claudiano e geração é massa Essa é a bandeira Essa é a bandeira É Claudiano e geração é massa Vai Roberto! A se não dá, a se não dá, a se não dá